Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso Aviso de Sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão... Opo, não é coriêntico, né? Valeu, vocês. E vocês. Graças a Deus. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas com a utilização restrita aos fins da que se destina a disciplina de fisicoquímica para a farmácia, facultando o seu aluno, seu direito não ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, favor me avise para que os possa remover na edição. Muito bem. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto importante dentro da química, e não somente dentro da química, que é a parte sinétrica das reações químicas, mas do ponto de vista do equilíbrio químico. Então, hoje nós vamos estudar como que as reações químicas, elas ocorrem em função do tempo. Então, nós vimos anteriormente, quando nós estudamos sermão dinâmica, a gente viu como que as reações químicas podem fazer um trânsito de energia, quer seja de forma de trabalho ou forma de calor e pressão constante, como é o caso da entalpia. Então, nós vamos ver agora como que a cinética das reações químicas pode se processar dentro de processo de equilíbrio. E o que é, de fato, o equilíbrio? É simplesmente quando você tem quantidades de reagentes e produtos que estão numa mesma quantidade. Então, quer dizer que parte dos reagentes irá se converter a produto, parte dos reagentes irá se converter a produto, parte do produto retorna a reagente. Então, o que quer dizer isso? Que durante um equilíbrio, a reação não se completa, ela não se processa. Portanto, o que nós temos aqui no equilíbrio químico é simplesmente uma reação parcial, porque é uma reação que nunca vai terminar. Parte do reagente se transforma em produto, e parte do produto vai se regenerar em reagente. Então, por isso, quando esse tipo de situação ocorre, nós dizemos que o sistema está em equilíbrio. Mas, para que a gente possa determinar como as reações químicas, em função do seu tempo, irão se processar, nós podemos fazer uma analogia em relação ao mecânico. Então, como é que a gente consegue entender como que a concentração varia com o tempo? Basta que a gente faça uma analogia, como eu já havia falado, vamos fazer uma analogia com a mecânica clássica. Então, como é que nós calculamos a variação do espaço pelo tempo pela velocidade? Portanto, a variação de Δx em função de Δt nos traz a velocidade que o sistema me dá. Portanto, o deslocamento, a variação do espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial, e em cada situação do espaço final inicial, eu também tenho um tempo final e um tempo que nós chamamos de inicial. Então, para cada ponto em que o corpo for deslocado, nós temos um tempo associado. E quando nós calculamos os tempos final e inicial e as distâncias entre o final e inicial, nós temos o que nós chamamos de velocidade. E a velocidade dentro do sistema SI é na forma de metros por segundo. Então, como é que a gente vai interpretar essa unidade? Para cada segundo corrido, nós temos um deslocamento de um metro. Então, a unidade de metro por segundo nos dá esse tipo de entendimento da velocidade. De forma análoga, nós temos também as velocidades das reações químicas. Só que agora, em vez de nós falarmos da posição do corpo, nós vamos falar da concentração do analito, da substância que a gente está analisando. Portanto, se a gente consegue determinar a velocidade de um objeto pelo seu deslocamento, a velocidade de reação química se dá para a sua variação de concentração em função do tempo. Então, substitua a concentração pela distância. Portanto, a velocidade vai ser igual à variação da concentração pelo tempo. Então, nós temos a diferença de concentração, concentração final menos concentração inicial, sobre tempo final e tempo inicial. E quando nós fazemos esse tipo de relação, nós temos que a unidade da velocidade se dá mol por litro por segundo. Então, quer dizer, se na velocidade de um corpo qualquer, metros por segundo, como unidade de velocidade, apresenta qual for o deslocamento da partícula em um segundo, nós temos também um entendimento semelhante à velocidade das reações químicas. Quer dizer, quando nós temos um segundo de reação, foi consumido um mol por litro. Portanto, a unidade mol por litro por segundo representa a forma que a substância irá ser consumida ou formada ao longo do tempo. Então, quando nós temos essa utilização da equação para o cálculo de velocidade das reações químicas, nós temos exatamente essa interpretação. Tem outro nome que a gente pode dar para essa velocidade dentro de um intervalo, ou seja, dentro de um instante, que nós chamamos de velocidade instantânea. Portanto, esse cálculo V igual a ΔC sobre ΔT nada mais é do que a velocidade de um instante que eu determinar. Portanto, se eu quero calcular quanto a concentração da substância variou em 10 segundos, então o instante que eu vou utilizar será 10 segundos. Assim pode ser para meia hora, para uma hora e assim por diante. Portanto, quando nós fazemos a razão entre a variação de concentração pelo tempo, nós temos a velocidade chamada de instantânea. Então, como é que nós podemos enxergar como é que nós podemos enxergar a relação entre reagentes e produtos com o tempo? A gente tem algo mais ou menos assim. Então, nós temos espera que eu invertei aqui uma coisinha. invertei a cor. Então, isso aqui é para ser assim. Este aqui é para ser o verdinho. Pronto. Então, agora sim, representando de forma correta a relação entre reagentes e produtos. Então, dentro de um equilíbrio químico, como em qualquer outra reação, temos reagentes, aqueles que não reagiram ainda, nós temos os produtos que são, como o nome sugere, os produtos das reações, o contato entre os reagentes. E nós temos, inicialmente, antes da reação começar, nós não temos produtos. Então, o que significa dizer isso? Que o gráfico da concentração pelo tempo de reação vai começar justamente no zero. Então, eu tenho zero de produto formado, mas eu tenho o valor máximo de reagente no início da reação. Então, se a gente colocar em termos percentuais, nós podemos dizer que aqui é 100% dos reagentes no instante inicial da reação. No momento em que a reação começa, nós observamos que o gráfico dos reagentes, que é este aqui, ele vai diminuindo ao longo do tempo, enquanto que o gráfico dos produtos também vai aumentando ao longo do tempo. Então, o reagente se diminui, enquanto que os produtos vão aumentando em termos de concentração. Então, o que significa dizer, de fato, isso? que quando os reagentes são consumidos, os produtos são sendo formados de forma concomitante, ou seja, de forma paralela. Enquanto um vai se consumindo, o outro vai se formando. Então, quando nós temos este gráfico, a gente consegue, de fato, entender como que os reagentes e produtos vão variar a sua concentração em relação ao tempo. Então, quando a gente tem concentração versus o tempo, nós temos o que nós chamamos de velocidade instantânea, como eu expliquei anteriormente. Porém, o que é que nós temos? Em qualquer reação química, os reagentes são consumidos para formarem produtos, como nós já vimos anteriormente. Quando 100% dos reagentes são consumidos, ou seja, os reagentes são totalmente convertidos em produtos, nós temos o fim da reação. Então, eu já havia adiantado para vocês no começo da aula que, caso tivéssemos uma reação que não acabasse, não necessariamente você teria 100% do consumo dos reagentes. Então, somente uma parte dessa substância foi reagida. E aí, o que nós temos? Nós temos que a parte dos reagentes se transforma em produtos e também, pela própria natureza dessa reação, você tem o resultado inverso, que é que os reagentes se transformam em produtos, perdão, os produtos se transformam em reagentes novamente. Então, seja de um lado, seja de outro, a gente percebe que a velocidade da reação química vai depender das suas concentrações iniciais. Sendo assim, vamos fazer a seguinte consideração. vamos utilizar uma reação química qualquer do tipo R formando produtos, produtos que, para a gente, não vai interessar no momento. Sendo assim, a velocidade de reação que nós temos em uma dada reação química vai ser proporcional à sua concentração. E daí, nós vamos colocar o seguinte, a seguinte proporcionalidade. A velocidade de reação é proporcional à concentração do reagente, a concentração dada em mol por litro. Mol por litro. E aqui, nós temos esse expoente que está na concentração, que nós chamamos de ordem de reação. Então, de reação, nada mais significa do que qual é a porção da molécula que vai reagir durante uma reação química qualquer. Quando nós temos uma proporcionalidade, nós removemos essa proporcionalidade ao inserir uma constante. E aí, nós temos o seguinte, temos que a velocidade de uma reação química vai estar relacionada a um produto entre uma constante e essa concentração inicial dos reagentes elevado à sua ordem de reação. Então, essa equação que vocês estão vendo é chamada de expressão ou lei da velocidade de reação química. Então, quer dizer, quando você tem uma reação química qualquer, você vai ter uma reação que representa a taxa, a variação da velocidade em função do tempo e também em função da concentração do reagente. E, na maioria das vezes, esse valor exponencial, ele pode não corresponder à estequiometria da reação. E isso acontece porque você tem reações de multi-etapes. no nosso caso, nós vamos sempre estudar nas velocidades das reações químicas os fatores que, para que a gente possa entender melhor esse modelo, primeiramente, a gente vai querer que essas reações ocorram em uma única etapa, nós chamamos de etapa elementar. Segundo, a reação tem que ser rápida o suficiente para que os produtos sejam formados e não devem ocorrer reações paralelas à reação principal. Então, essas são as três condições para que nós possamos estudar as velocidades das reações químicas de uma forma que a gente não precisa ter multi-etapas ou reações que tenham muitas etapas. Por exemplo, uma reação em equilíbrio é justamente essa daqui, que é a reação de precipitação do sulfato de prata. Então, nós temos uma solução contendo prata livre, ou seja, prata AG+, com sulfato em solução. Quando os dois entram em contato, nós temos a formação de uma substância chamada sulfato de prata, que é um sal insolúvel. E aí, o que vai acontecer? Como uma reação de precipitação obedece aquelas especificações sobre a estacometria da reação, a gente pode colocar, primeiramente, os coeficientes da reação. Então, a gente percebe que o sulfato de prata tem duas pratas, então, a gente série dois aqui. E sulfato, temos somente um sulfato aqui, então, a gente coloca um sulfato aqui. Então, nós temos duas pratas para um sulfato. E aí, na lei de velocidade, a gente coloca V igual à constante que multiplica a concentração da prata elevada ao quadrado vezes o sulfato elevado à potência 1. Isso a gente só pode fazer porque a reação de precipitação do sulfato de prata é específica o suficiente para que se possa obedecer um modelo mais simples e cinéticos. Então, existem modelos, existem reações, melhor dizendo, que a estacometria não coincide, aliás, a ordem de reação não coincide com a estacometria da reação, que é o caso do fosgênio. Ele tem um tipo de reação que nós chamamos de reação radicular. E quando nós temos uma reação com muitas etapas, vai existir aquela reação que nós chamamos de etapa determinante da reação. Quer dizer, quando a reação ocorre, ela só vai ocorrer depois de passar uma certa barreira de energia que está associada àquela etapa de reação. Então, o que seria, de fato, essa etapa determinante da reação? Seria justamente como a analogia que a gente pode fazer com a subida de um morro. Então, o que é mais fácil? É você subir um morro para chegar ao topo ou você rolar ladeira abaixo quando está no topo? Obviamente, que é quando a gente se eleva até o topo do morro da montanha. Então, quer dizer, nós temos aqui um aumento de energia que é justamente a energia potencial gravitacional. Por que gravitacional? Porque nós temos a força G atuando sobre a gente. E aí, nós precisamos nos mover contra a gravidade para poder subir o morro. e quando nós fazemos isso, a gente chega ao topo da montanha, nós chegamos justamente a uma situação em que a gente não precisa mais se esforçar para estar lá. E como é que faz para descer? Nós vamos fazer justamente o sentido inverso. Então, quando nós vamos descendo, quando nós vamos andando em favor da gravidade, então, quer dizer que a energia que nós acumulamos ao subir a um determinado morro, a gente gasta essa energia ao descer. Então, quando isso acontece, você consegue fazer qualquer outra coisa, porque você acumulou energia para que isso acontecesse. A mesma coisa quando nós temos uma etapa determinante de uma reação, ela só vai ocorrer quando for ultrapassada essa barreira de energia. Então, quando nós temos reações com muitas etapas, nós temos uma situação em que uma única reação, uma única etapa intermediária dessa reação irá determinar a velocidade de toda a reação como um todo. Certo? Então, essa é a diferença para reações elementares, como é o caso da reação de precipitação, como nós já vimos, das reações que têm a etapa determinante, ou seja, reação de multiretapas. Então, antes de continuar antes de continuar aqui a nossa aula, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Está em módulo porque não importa se é reação de formação ou reação inversa, tem que deixar em módulo. Antes, você tinha mostrado uma equação que estava em módulo, a resposta, acho que a anterior é essa aí, tinha uma que estava em módulo. Ela está em módulo só porque não importa se for formação ou... O módulo... Não, mas estava em módulo. Eu não sei se é sobre esse aí. Você está falando dessa, não? Isso, isso. Não, na verdade, não é módulo, certo? Aqui é só para indicar as unidades que você tem na velocidade, certo? Então, isso aqui não significa necessariamente módulo. Simples, é só para dizer qual é a composição da unidade na equação, certo? Ok, então. Mais alguma coisa que vocês vão me perguntar, meus jovens? muito bem, então, nos casos que vocês não tiverem entendido alguma coisa, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Agora que a gente já consegue entender que a velocidade de uma reação química depende da sua concentração, nós podemos fazer o uso da chamada lei de Budberg-Varge, Então, o que significa essa lei? Assim como as reações podem sair de reagentes para produtos, a recíproca é verdadeira. Os produtos podem ser regenerados a reagentes. Então, quando isso acontece, nós estamos em situação de equilíbrio. Então, vamos considerar uma reação elementar qualquer indo de A para B. Então, o que significa dizer isso? Um reagente A qualquer forma um produto de qualquer e você tem os coeficientes checométricos A e B dentro dessa reação. então, nós vamos considerar que a reação ocorrerá de A para B, que vamos chamar de sentido direto, e de B para A, que vamos chamar de reação inversa. E a gente viu que existem constantes associadas a essas velocidades, então, vamos dizer K de A para B para reação direta e K de B para A na reação reversa. E aí, o que acontece? Quando nós temos as velocidades das reações igualadas no sentido inverso e direto, nós dizemos que há formação de equilíbrio químico nessas etapas. Então, mais uma vez, nós temos aqui o gráfico entre reagens e produtos, que também continua com as coisas invertidas, agora sim, então, nós já temos e esse gráfico mostra para a gente como que a concentração varia com o tempo e quando é a situação prevista por Goldberg vagem, justamente quando nós temos situação em que as velocidades das reações são iguais, que é justamente aqui. Quando isso acontece, nós dizemos que o tempo associado à igualdade de velocidades nas informações de reagentes e produtos nós chamamos de tempo de equilíbrio. Então, o tempo de equilíbrio é onde nós equilíbrio, é onde ocorre a igualdade das velocidades dessas reações. Aí, vamos colocar as equações membro a membro, então, nós temos reação de A, B com a sua constante e reação de B para A com a sua constante. Colocando as leis de velocidade de A para B e B para A, a gente tem essa situação. Então, simplesmente, eu fiz a reprodução da aplicação da lei da velocidade tanto para A quanto para B, tanto para reagentes quanto para produtos. Então, qual vai ser a situação em que temos a lei de ação das massas? Quando as velocidades direta e reversa forem iguais. Então, lembrando que essa reação direta e que esta daqui é a reação reversa. E é o que vai acontecer. Velocidade de A para B igual a velocidade de B para A. Substituindo as equações das velocidades dentro dessa igualdade, a gente faz uma separação entre as constantes e as concentrações e aí, no final das contas, a gente observa que a razão entre as constantes direta e reversa depende da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Então, a gente já sabe também, quando a gente faz operações entre constantes, nós geramos uma nova constante, portanto, nós vamos chamar essa constante que é a razão entre as constantes cinéticas de constante de equilíbrio, porque essa constante de equilíbrio está associada às reações direta e reversa quando a lei de Woodberg vaage é válida. Sendo assim, se as velocidades de reação são iguais, a taxa de formação de produtos é igual à taxa de consumo dos reagentes. Então, a velocidade das reações direta e reversa são iguais entre si. E daí, quando fazemos a união das reações direta e reversa, nós temos exatamente a situação de equilíbrio. Então, por isso que a gente representa numa situação de equilíbrio, a gente sempre tem uma seta na reação direta, que é da esquerda para a direita, e na reversa, da direita para a esquerda, representando justamente aquela expressão que está na lei de liberta de vaagem da igualdade das velocidades. E aí, nós temos, enfim, que a constante de equilíbrio depende da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Então, vocês podem imaginar. Tudo bem, pode existir um equilíbrio quando nós temos uma substância simples, como é o caso, por exemplo, da autonização da ave. Então, nós temos 2H2O formando H3O+, com OH-. É um exemplo clássico de equilíbrio. Mas eu posso ter, pode existir um tipo de equilíbrio no qual você pode ter muitos reagentes em muitos produtos? Com certeza. Sendo que aí o que vai acontecer é que você vai considerar cada concentração do reagente do produto e inserir dentro da constante de equilíbrio. Portanto, quando a gente faz a destapolação para N reagentes em produtos de equilíbrio, nós dizemos que a constante de equilíbrio vai ser o produto entre a concentração dos produtos, assim, produtos da multiplicação. Então, será a multiplicação das concentrações dos produtos elevado aos seus coeficientes de equilíbrio dividido pelo produto da concentração dos reagentes elevado aos coeficientes de equilíbrio desses reagentes. Então, nada mais é do que você colocar a concentração de cada reagente e de cada produto de cada reagente elevado ao seu determinado coeficiente estequiométrico. Então, quando você tem vários tipos de equilíbrio químico, você pode aplicar esta expressão. Não somente em termos de reações químicas, você pode utilizar uma reação de equilíbrio, mas, por exemplo, lá na química orgânica, você também pode determinar um tipo de equilíbrio quando nós temos, por exemplo, uma isomeria cis-trans. nós temos aqui o isômero cis, que ele também, por conta de determinadas condições energéticas e pela rotação que é possível fazer no ângulo na ligação SP2, nós temos C dupla C, SP2 ou SP3? SP2. Eu falei o que? Não, você falou SP2, mas vai girar em torno da ligação dupla? Sim, mas só que sim, ele não tem um giro livre como é o caso da SP3, que você consegue girar até 60 graus. Ele é limitado por conta da ligação que a gente está aqui. a presença de uma ligação P é justamente uma ligação do tipo SP2, certo? Entendido? Sim, eu só achei que a SP2 não girava mais. Não, mas gira, gira sim, com certeza. Mas, como eu te falei, não gira da mesma forma do que a ligação SP3, SP3, certo? Então, quando nós temos a isomeria cis-trans, nós temos exatamente um equilíbrio formado, porque vai haver parte das moléculas do alceno que vai se transformar em uma molécula de alceno com geometria diferente. Então, você tem uma isomeria de posição no nesse alceno. Você tem uma constante de equilíbrio associada a essa isomeria. Vocês também podem ter equilíbrios de ácido base, equilíbrio de precipitação, equilíbrio de oxirredução, equilíbrio de complexação. Também, vocês têm outros tipos de equilíbrios, como o equilíbrio eletroquímico, que a gente está envolvido também com a oxidação e redução de substâncias. E até dentro do nosso próprio corpo, como é o caso da bomba de sódio e potássio, a bomba de sódio e potássio, quando se trata de transmissão neuronal, quando você tem a polarização e a despolarização do neurônio, você também tem uma componente de equilíbrio. Só que, quem vai mediar essa diferença de potencial dentro do neurônio? Justamente, as concentrações de sódio e potássio, que elas têm um valor de potencial que é em torno de, acho que é 30 milivolts, que é uma quantidade muito pequena. e essa pequena diferença de potencial é que permite a transmissão da informação do neurônio por via elétrica. Então, temos isso desde a química mais purista, por assim dizer, até mesmo em nossos sistemas bioquímicos, mas também temos o uso do equilíbrio. como é que a gente consegue entender de fato como que a constante de equilíbrio interpreta, qual a informação que a constante de equilíbrio nos dá para uma dada reação em equilíbrio? Então, como vocês puderam perceber, a razão entre produtos e reagentes nos dá uma constante e existem algumas situações interessantes. Então, qual é a condição na qual o equilíbrio está sendo colocado de forma absoluta quando essa constante ela possui um valor unitário, ou seja, constante de equilíbrio igual a 1. Então, não há deslocamento, a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos, portanto, não há qualquer tendência de deslocamento. Quando nós temos a constante de equilíbrio calculada maior do que 1, significa dizer que a reação ela vai estar deslocada para o lado dos produtos. Por exemplo, se pudéssemos colocar a reação de combustão do hidrogênio em equilíbrio, se nós calculássemos termodinamicamente falando os valores das constantes de equilíbrio, a gente perceberia que a constante de equilíbrio nessa situação ela está deslocada para o lado direito porque a sua constante é maior do que 1. então, se impede dizer que eu tenho mais produtos do que reagentes formados no equilíbrio, portanto, a reação está deslocada para a direita. Então, nós temos aqui o deslocamento, a reação na formação dos produtos. Isso acontece na maioria das reações de caráter irreversível, como é o caso da combustão. E quando nós temos a situação contrária? A situação contrária é quando a constante de equilíbrio é menor do que 1. então, se impede dizer que nem todo o reagente foi consumido para produtos e que a tendência é que os produtos formados retornem ao seu estado inicial de reagente. Como é o caso da ionização de ácidos fracos. Portanto, o ácido fraco como é o caso do ácido acético, ele é um ácido muito, muito fraco e ele se ioniza muito pouco. Então, por conta e a gente sabe que a acidez, a força ácida é dada por esse cara aqui, que é o hidrônio ou vocês podem também chamar de hidrogênio ou de próton. O próton é o próton. Então, a concentração dessa substância e solução que dá o caráter ácido ou alcalino do meio. Como nós temos o ácido acético que é um ácido fraco, então quer dizer que a baixa quantidade de hidrogênio e solução não permite que ela seja uma solução verdadeiramente ácida. O que vai acontecer é que a constante de equilíbrio vai deslocar para, vai deslocar a reação para o lado esquerdo, para o lado da formação de ácido acético. Como é que a gente sabe disso? a constante de equilíbrio dessa reação em torno de 1,7 vezes 10 menos 6 que é um valor muito abaixo de 1. Portanto, se quer dizer que a ionização do ácido acético não é completa porque somente uma parte da molécula libera a H mais solução e boa parte dela retorna para a forma molecular. Em termos quantitativos, o grau de ionização de fato do ácido acético é em torno de, se eu não me engano, 0,1%. Então, para cada 100 moléculas, para cada mil moléculas de ácido acético ionizado, você simplesmente tem uma, perdão, mil não, para cada 100 moléculas de ácido acético ionizado, ionizadas, você tem uma molécula que foi... Poxa, eu estou abirobado hoje, viu? Vamos escrever que falar complicado, um bocado, né? Vamos dar alfa, como é percentual, então é 1 sobre 100. Então, vamos dizer que eu tenha 100 moléculas de ácido acético. Então, é justamente essa interpretação da, da, do granização que é dado em percentual. Então, para cada 100 moléculas de ácido acético, nós temos uma molécula... Mas aí virou 1%, não, 0,1%, não? Não, mas é assim... É pelo exemplo mesmo, que já está dado em percentual, certo? Estou falando em 100, certo? Então, em 100 moléculas de ácido acético, nós temos uma molécula ionizada. Então, quando nós temos... E onde estão as 99 moléculas que sobraram? É porque eu estava me confundindo justamente aí, né? Então, onde estavam as 99 moléculas que não ficaram ionizadas, são justamente aquelas que não participaram do equilíbrio. Então, a acidez, né? Que o ácido acético, apesar de um ácido fraco, ele continua sendo um ácido, a acidez vai ser dada justamente por essa molequinha ionizada. Só que, como é uma concentração tão baixa que a gente não consegue detectar, a constante de equilíbrio reflete essa ionização baixa. Então, por isso, o ácido acético não tem ionização completa, isso também tem a ver com a sua estrutura eletrônica e, de fato, o ácido acético é um ácido fraco, um ácido de arremios fraco e a tendência é que o ácido não se ionize, certo? Então, nós temos situações em que o equilíbrio de fato ocorre, quando a constante é unitária, ou a reação está deslocada para a direita no sentido dos produtos, como é o caso da combustão de hidrogênio que nós vimos agora, ou nós temos a situação inversa, na qual a constante de equilíbrio é menor do que 1 e a reação em equilíbrio se desloca para o lado dos reagentes. Então, é assim que a gente faz a interpretação do equilíbrio, certo? Muito bem, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de falar, de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, na aula que vem nós vamos dar, nós vamos falar algumas aplicações cinéticas dentro da farmácia, eu acho que vai interessar a vocês, tá? Então, meus jovens, era isso que eu tinha para falar para vocês. Só vou aqui dar a pena a gravação. a gravação. A gravação.